Depois foram vindo todas as novelas e Trilha Sonora, uma música sua que marcou uma novela para nos lembrar. Momento. Vou te caçar na cama sem segredos e saciar a sede do desejo. Foi tema do Taciso com a Vera Fischer no... Ah, Coração Alado, acho que foi. Coração Alado. Uma novela de um sucesso enorme. E eu lendo... E me lembro de, recentemente, mais recentemente, o grande presente que a Rede Globo me deu, que foi a Padroeira. A Padroeira que reprisou recentemente na TV Aparecida. Na TV Aparecida. Então, foi um negócio emocionante. Porque existiam... Os temas musicais da novela eram todos tocados, não eram cantados. Então, a única música cantada era a Padroeira. Então, tinha a música cantada dentro da novela e ainda tinha a música como abertura da novela. Eu tocava duas vezes, várias vezes durante a semana. Foi uma música consagrada mesmo o Brasil inteiro. E ele ficou, não só com uma música, mas virou quase que uma oração. Eu estou vendo. Você tem aí a Nossa Senhora Aparecida no seu anel. Aqui no meu anel. Você é devota. Sim, sempre. Todo mundo sabe disso. Eu sou uma Mariana. De novo, Renata Teixeira. Eu sou uma Mariana de muitos e muitos anos. Aí, você vai lá na imagem e fica aquele minutinho em silêncio, rezando sem palavras. Eu tenho a prática de rezar meu texto todos os dias e oferecendo sempre ele. Eu nunca rezo para mim, padre. Eu sempre rezo para os outros. Tem uma intenção. Entendeu? Sempre para os outros. Peço sempre realmente a única coisa que é mais importante na minha vida, que chama-se saúde. para que eu possa caminhar, terminar minha caminhada por aqui. Mas acho que a reza é muito pelo outro, para você juntar as pessoas pelo fim da guerra, pelo amor entre as pessoas, pela falta de caridade que as pessoas têm, pelos doentes, pelos enfermos, pelas crianças abandonadas, enfim. Já começamos o terceiro bloco. Pelos meus que já se foram também, é claro que rezo muito por eles também. De conhecer um pouco, estamos já agora abrindo as almas, abrindo as janelas da alma, né? Primeiro abriu a boca, abriu os olhos, abriu os ouvidos. Eu tenho ouvido de música e tal, mas tem alma, tem espiritualidade. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos falando dessas coisas espirituais. Hoje o programa Rema traz a simpatia de Joana, que habita na alma, no coração de todo aquele que conhece a trajetória musical. Começou lá no cassino da buzina do Chacrinha e chegou até aqui na Padroeira, né? E...